Olá, sejam bem-vindos ao canal Mozefu, seu portal de notícias reais da internet. Se você gosta de notícias reais, deixe seu like e inscreva-se. Homem vende carne de cavalo para a população. As pessoas descobrem de onde está vindo a origem das carnes que esse senhor está vendendo. Após averiguar a origem das carnes, a população vai até o senhor cobrar dele, porque ele estava vendendo carne de cavalo no lugar de carne de boi. O homem não dá uma palavra e fica calado com o grande medo de ser lixado. Veja o vídeo. Menos um que mata cavalo aqui. Amigos telespectadores agora você pode imaginar a quantidade de pessoas que se alimentaram desta carne achando que era de boi. Até nós mesmos quem sabe aí já consumiu carne de cavalo ou de outro animal achando que era de boi. O Brasil é um verdadeiro circo. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo que postamos aqui.